Música 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 Então essa aqui é outra hack que a gente não ta jogando que me pediu porque a gente já não gosta daquela hack Música 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 assim ó posso usar um técnico que a ninja vai técnico assim ou quer deixar o pés por casar ser muito pesada não pesada né que é coisado é muito plena de minuto o bicho pode ser feito aí não vai né eu vou morrer posso fazer uma técnica ninja o povo de ter mais de 10 minutos e morrer olhado estava com o nome é que é que nem já sou uma planta do capim a de uma idéia Ah, que merda! Vai lá pro infinito. Nessa jogada até eu vou me dizer que sou irmã. Hã? Sumiu! Não vou reclamar. Que bosta! Falou! Ok, não vou reclamar. Não foi o cara que pediu essa daqui. Ele pediu um hack. Ah não, seu merda! Eu morro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tinha um bicho chato. Meu Deus! Eu vou... Posso achar um negócio aqui? O que? Começa com um D Termina com um W Tua mãe Tua mãe Derrei o ritmo Nossa, eu consegui Nossa, eu sou bichão, velho Não entendi nada Cocô Tô tigre lá de mesmo Coisa chata do caramba Vou tirar aqui uns poderes místicos Daqui a pouco Desde agora Poderes Eu voltei com os poderes místicos Eu vou ver quem tem poder místico Insami Super Mario Bros Trio O que você quer? Falou 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 Secrets Como é que chegou ali? A gente não conseguiu Tô com o telefone Anna, falou Vocês não me ajudaram? O que falou? Falou Falou Morreu Morreu Falou Falou Eita Não vai um, vai no outro É muito bem inteira Não, não, não Não, não, não Não vou cuidar de novo Eu tô tomando ele Eu acho Vou pular Tá alugadinho da frente Digitais Sentais Mushroom Eu tô tomando Eu tô tomando Quase merda Vamos botar Deu Poder isso Toma Estou ferrado Lixo, lixo Noob Lixo Toma Não, não Eu preciso usar coisa Eu tô botar a justa Ok Tá 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 Primeiro Não 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 Eu tô imortal Eu tô imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal É sim É o real poder Do mau Do me é quatro Imortal Eu era injusto Eu sou o Zarraco Para ganhar É óbvio Eu tava no jogo inteiro Eu tô no rock Eu não tenho que ir no rock Um lixo, 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 lixo Você faz um lixo Toma Tocha Volta, volta Volta, volta Que não tem peixe Ainda bem Tome Eu vou imaginar Eu vou imaginar porque ele é justo Justo Nem entendi o que eu fiz a ver Ah, eu tô pegando tudo Tô pegando Passar Ai, eu tô pegando o que eu tô pegando Toma Tome Falou! So long! Lixo! Noob! 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 Lixo! Indie! Falou! Ah! Só fiz mais tempo! Falou! Falou! Não! Não! Joguinho! Não vou deixar o jogo até matar facilmente! Jesus! Campeonato! Inferno! Não! 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 Eu realmente vou ficar, Jack! Tá invocando uns 500 bichos com Snap! Eu preciso sempre! É! Mas não invoca uns 300 mil! Invoca 3! Você! Que bom o jogo! The Ultimate Battle! A luta! Vai fazer um poder fatal! Eu vou fazer um poder fatal! Jutsu! O clã das sombras! Jutsu! O lixo das sombras! Jutsu! Tão sumindo os sprites das sombras! O oficial morre, tá ligado? Você é muito bom se o oficial morre... Não, não, não! Como é que eu tô revivo? Tinha um casco aqui. Tão tampando o casco. Não! O jogo tá quebando! O Nintendo Switch não aguenta isso. Não, Super Nintendo, Nintendo Switch. Ai, 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 ai! Quer saber? Die! Isso não vale! Que injusto! Tinha que acabar com todos. Desculpe. Toma. Os 10 minutos de vídeo também vão acabar. Isso é o Ultimate Bell. Tan, 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 tan. Um Mario e um Super Saiyajin. Não! Tan, 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 tan. Tá, vamos dar um corte pra ele chegar no... Voltamos aqui na batata. Não, eu tive que andar tudo de novo assim e ele me mata. Ah, não vai ao medo que eu vou fazer a mesma coisa. Vou ter que acabar com a vida dela. Acabou com a vida de todos os outros morrem. Posso errar? Com o real poder do Super Mario Bros. E todos os outros morreram. Não tem mais fruta. Tchau, vou voar. Tan, 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 tan. Não, brincadeira. Ih, você acabou os fones. O vídeo vai ficando por lá aqui. Brincadeira, não. Você tem que ficar no... Não, malinho. Me prepara pro final do vídeo. É uma questão, obrigada. Então, agora deixa o final do vídeo com quem. Essa é uma bosta! Ganhei! Foi muito isso! Foi o final do vídeo. Vai focando o vídeo. Ganhei! Acabou. E... We'll do it! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!